Mas esse tipo de coisa assim, simples de você fazer é muito importante, cara. Como, por exemplo, tirar passaporte. A gente lembra quando a gente tirou? A gente tirou meio que junto. A gente falou, mano... A gente tem que ter essa parada, velho. A gente tem que ter essa porra, velho. Eu acho que todo filmmaker... Desculpa te cortar. Pode falar, pode falar. Tem um amigo meu, Tadeu Bara, que ele fala assim, o filmmaker, o fotógrafo, ele sempre tá uma ligação de uma grande aventura. Então, como que você vai estar predisposto a essa grande aventura? Eu acho que todo filmmaker tem que ter um passaporte no mínimo. Sim, é o básico. Porque é o quê? 250 contas? Sim, cara. Hoje eu não sei como que tá, se tá difícil ou não. É muito fácil de tirar o passaporte. No mínimo, sabe, o passaporte. Porque mesmo que pros Estados Unidos tenha que ter o visto, é mais difícil. Você precisa ter o passaporte. É, mas pra Europa você tira o visto lá. Então você pega o seu passaporte e tira lá. Não, é a América do... É, porque a América do Sul não precisa de passaporte. Mas os países que o passaporte é no local, você já não iria porque você não tem passaporte. Não, tem muito país que você não precisa de visto, né? Você só chega... Você precisa do passaporte só e chega. E é o tipo de coisa simples que, cara, qualquer pessoa pode fazer. Sim. Mano, se você quer filmar e que tá começando agora, você faz um trampo aí e você paga isso aí, velho. 250 contas. Então eu deixo... Vou deixar... ... ... ... ...